Não depende desse, eu sou alguém, meu fome vem comigo, seu moço Que ela veio quiete, e hoje eu tô fervendo Que ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Que é desaciar, não tô entendendo Seu R7 vai voltar, caixa eu tá ardendo O remix é baile de favela, que ama Eu tô opressão, outra dor na briga Quando eu vi aquela muda passando na minha frente, viajando o movimento Na hora a minha mente passa porra de repente, imagina o teu momento Tudo dentro da procura, tu deve ser a cura por meu velho sofrimento Tu não tem pescura, nem deve ser a cura, mas ninguém é problema Então viaja de avião, mó princesa, mó pressão Vá por vá por um albatão Ela mata, beijo, faz clarão De quatro, de quatro, de visão Vai contar o meu coração Então viaja de avião